O Senhor está plantando esperança para o povo palestino, para o mundo, se Deus quiser. O Senhor está plantando esperança para o povo palestino, para o povo palestino, para o povo palestino, para o povo palestino, para o povo palestino. Oito anos. Oito anos? Sim. E eu a garanto para você. Siga, por favor. Piado da semana. É, quero agradecer aqui os parodianos que colaboraram com o Pix, canalparodiagosp.com. Os colaboradores com Pix, está aí o nome de vocês na tela, muito obrigado de coração. E deixando aquele abraço para aqueles que colaboram também com o Valeu Demais. Valeu demais, parodianos. Estamos juntos. E ajuda muito e fortalece muito o canal. Muito obrigado, de coração. E eu quero agradecer também todos que comentam, todos que deixam seu like e todos que compartilham. Compartilham, isso ajuda demais e conto com vocês.